Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês alguns problemas que estão acontecendo dentro do MW2. Esse vídeo já deveria ter saído algum tempo atrás, só que eu não tive tempo de gravar, certo? E pra deixar bem claro, todos esses problemas que eu irei citar aqui são problemas que aconteceram comigo. Não é problema que tal Flano falou, tal Cicrano falou. Aconteceu comigo e eu vou passar pra vocês aqui, que provavelmente já deve ter acontecido algum desses aqui com vocês, certo? Então, logo disso, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho aí pra nunca tá perdendo vídeo novo. Pra quem pergunta sobre as lives no canal, pessoal, não dá pra fazer live no YouTube e eu vou estar explicando isso num post lá na aba comunidade, certo? Então é o seguinte, todo mundo sabe que o MW é um sucesso, já vendeu bilhão, já bilhões de pessoas jogando, certo? Mas eu não vejo ninguém falar dos problemas do jogo, inclusive o Hayashi, que é um dos caras que são, digamos, embaixador da Activision, sofreu com vários crashes do jogo, mas eu não vi ele reclamando, eu não vi ele falando muita coisa. O Airinho também, ele não se pronuncia. Tony Boy, Nine Next, esses caras não vão se pronunciar, certo? Lembrando, algumas coisas que eu vou falar aqui na questão de iAssist, é uma opinião minha, algo que eu achei, tá? Então se você joga controle, você joga console, você faz isso e aquilo com controle, bom, irmão, eu sinto muito, é uma opinião minha, assim como vocês também têm muita opinião sobre o teclado de mouse, certo? Falando sobre o iAssist aqui, seguinte, eu falei que o iAssist estava quebrado em um post da comunidade e o cara lá ironizou, meio que ridicularizou a minha fala. Na minha opinião, o iAssist, ele está muito forte, tá? O iAssist do MW2 se compara com o iAssist da beta do Vanguard, aquela iAssist que puxa você através da parede, que gruda em você na hora que você pula, certo? Então, pra mim, o iAssist merece ali um nerf ou pelo menos um equilíbrio, deixe ele mais equilibrado, tá? Certo, é isso, o iAssist a gente já falou, essa aqui é a minha opinião sobre o iAssist, é muito forte, sim, é uma desvantagem, sim, tá? Inclusive, pra quem fala, nossa, você chora pra iAssist, irmão, o Rainbow Six deu um nerf no iAssist pra tornar o iAssist mais equilibrado dentro do jogo, pra deixar algo mais competitivo, tá? Deixar o jogo competitivo não é só pro chá, pro lado do console, é pra quem joga de controle, é pros dois lados, certo? Beleza, a gente já falou do iAssist, e agora vamos falar das outras coisas, tá? Eu vou deixar essas coisas que eu vou falar agora, vai ser algumas coisas mais breves, tá? Primeiro, travamentos e mal otimização do jogo, isso é óbvio, eu instalei o driver recomendado pela Activision, e o jogo caiu o FPS e eu continuo acrachando. E outros drives, o FPS tava lá em cima, só que era crash em cima de crash, mano. Abrir o jogo, crash. Jogava uma partida, crash. Tava gravando, crash. Ou seja, o jogo tá cheio de crash, cheio de problema. Certo? Outro problema, os tiros não atingem o inimigo. Isso aconteceu muito comigo, eu tô atirando no cara, o tiro não pega nele de jeito nenhum, mano. Mirando no peito, o tiro não pega. E se pega, não dá dano, a ponto de matar o cara. Fica dando só hitmark, hitmark, hitmark. Parece até que a arma não tem dano, tá? Outra coisa, a identificação dos inimigos. Você tá aqui jogando, aparece um inimigo na sua frente, só que a identificação dele, o nome dele em cima, não aparece. Ele fica sem identificação nenhuma. Diversas vezes, diversas vezes eu morri, porque o nome do meu amigo tava atrás do inimigo, e eu achei que era amigo, porque o nome dele não aparecia. Diferente do Cold War e do MW, quando você mira que passa o inimigo, o nome dele é bem visível na sua tela, e você sabe. Só que aqui isso não tá ocorrendo, tá? Passando agora pra questão de armas. SMG. Tem algumas SMGs que estão se destacando, e tem algumas SMGs que estão, digamos que quebradas, né? Porque SMG não deve ter tanto alcance como algumas estão tendo. Certo? A FNEC é um exemplo disso, que tá com alcance muito grande pra ser um SMG, tá? As assaltes. A M16 é uma desgraça. Pra mim, a pior arma do jogo até agora. Dependendo da área que você acertar, você precisa de 3 ou 4 rajadas pra matar o maluco. Mano, é uma arma de rajadas. São 3 balas. No máximo 2 rajadas e uma na cabeça, tá bom. Certo? Pistolas Akimbo quebradas, tá? Já encontrei muita gente jogando de Akimbo, matando a quase 10 metros de distância. Várias pistolas estão assim. As shotguns também estão quebradas, alcance escroto. Eu nunca vi os caras lançar a porra do jogo, sendo que vem com um histórico de problemas com shotguns em jogos anteriores, e os caras lançam o jogo. Parece que eles não testam arma e é quase confirmado que eles não testam, tá? Campers e sentinelas, isso aí é óbvio que é ter, certo? Eles fizeram o jogo pra ter isso, pra ter aquele pessoal que é campera, aquele pessoal que fica parado, o pessoal que começou a jogar agora. Eles fizeram esse jogo pra vocês, tá? Lembrando que também eles removeram os movimentos do jogo. O Bunny Hope, pioraram, acho que se não me engano, o Drop Shot, tá? E acho que o Jump Shot também eles mexeram. Eles tiraram muitos movimentos, é tipo, é só você andar pra frente e atirar agora. Assim como era nos cores antigos, tá? E a última coisa que é o que tá no título desse vídeo, é a questão do jogo estar prejudicando HDs e SSDs, tá? Eu não posso confirmar pra vocês se no console tá acontecendo isso, mas no meu PC aconteceu, eu vou explicar o seguinte. O jogo, ele não roda em HD, principalmente no meu HD, ele só roda se tiver tudo em full, tipo assim, full low, o mínimo do mínimo, ele roda o jogo. Se eu colocar a textura em normal, ele já começa a dar stunt ali na tela, já começa a travar, aquela de FPS, ele não roda de jeito nenhum. Se eu mover ele pro meu SSD, ele roda tranquilo, roda em ultra, com uma taxa de FPS lá em cima, daquele jeito. Cheio de problema? Cheio de problema, mas é roda. É assim que eu tô jogando. Só que o que é que acontece? Esse motivo de ele não rodar no HD e muita gente tá transferindo ele pro SSD, ele tá fragmentando o SSD, rapaziada. E pra quem não entende, ou pra quem é leigo, fragmentar o SSD, digamos que ele vai matando o seu SSD aos poucos, tá? O SSD não tinha fragmentação nenhuma. Depois que eu me ouvir o MW2 pra ele, ele começou a fragmentar, ficou com 85 de fragmentação, coisa que HD velho tem. Meu SSD tem um ano, tá? Então, eu quero deixar aqui muito cuidado, eu quero falar aqui pra vocês, pra vocês terem muito cuidado com o MW2. Se você tá tendo problema de travamento, mesmo no SSD, se seu PC tá travando enquanto seu jogo tá aberto, eu recomendo você desfragmentar o SSD. Não é recomendável, certo? No modo geral, não é recomendável você desfragmentar o SSD. Mas, digamos que uma vez na semana, talvez vá lá, certo? Mas não é recomendável. Mas isso são problemas que o jogo apresenta. E na minha opinião, o jogo, ele não chega aos pés do MW219. Se o jogo viesse com a movimentação do MW219, mano, esse jogo seria muito brabo, na minha opinião, seria um dos melhores de todos os tempos, se não o melhor. Mas, como eles quiseram inovar novamente, como eu falei, aconteceu que o jogo, ele, na minha opinião, é mais do mesmo COD, não é nada de inovador, a única coisa de inovador de verdade nele é as camuflagens que estão mais fáceis de você pegar e o Warzone 2. Certo? Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Esse vídeo foi gravado sem nenhum corte, tá uma narração aí limpa pra vocês. e eu espero que gostem. Valeu, falou, até o próximo vídeo. É tóis.